Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Nicolas e hoje a gente vai trazer uma batalha de cartuchos pra vocês a gente tá com quatro marcas diferentes de cartuchos e a gente quer mostrar pra vocês como são cada um deles, qual a diferença entre eles e o que vai fazer diferença na hora da compra, o que vai ser um fator mesmo de compra entre um cartucho e outro então a gente vai abrir cada um deles, vai experimentar, vai ligar eles na máquina ali pra mostrar pra vocês e a gente vai ter um veredito final, porque isso é uma dúvida que a galera tem bastante de tipo, ah, qual cartucho eu compro, qual a melhor marca e tal e eu acho que é muito mais uma questão de adaptação do que de fato ter uma marca boa em si, tá? então a gente vai abrir esses cartuchos, experimentar e espero que vocês gostem desse vídeo, assistam até o final aí, tamo junto bom, nessa batalha de cartuchos aqui, o que eu queria mostrar pra vocês é a variação de marcas, tá? pra vocês conhecerem um pouquinho a diferença entre uma marca e outra e ver de fato o que muda de um cartucho pra outro o importante é dizer que é o seguinte, tá? o meu microscópio não tá mais funcionando mas eu dei uma olhada com a lupa ali em todas as agulhas e elas já estão todas abertas, né? e o fio delas é muito bom então em relação ao fio a gente não vai ter diferença em praticamente nenhum cartucho assim, tá? o que vai fazer diferença é a construção dos cartuchos que eu vou mostrar pra vocês como eles são construídos e aí a gente tem aqui, ó, dois cartuchos da Aston, tá? eles são o mesmo modelo, a diferença é que esse é opaco, esse é transparente esse aqui é um cartucho da Arkham esse aqui é um cartucho da Intense e esse aqui é um cartucho da Whitehead Pro, certo? eu vou até mudar a ordem aqui pra explicar pra vocês direitinho como que a gente vai ver esses cartuchos então, sem muita enrolação, vamos lá direto entender qual a diferença desses cartuchos aqui tá? os cartuchos da Aston, certo? ó um é opaco e o outro é translúcido, né? como vocês estão vendo aí, certo? eu não vejo sentido de ele ser opaco eu acho muito legal quando a gente vê a tinta dentro a gente pode ter um controle melhor da tinta, né? mas isso também é só um detalhe dando uma analisada então nesses da Aston, tá? a pegada desses cartuchos da Aston aqui ele até que é tranquila não é uma pegada que me incomoda muito eu vou encaixar aqui pra vocês verem, tá? a vantagem do cartucho é isso aqui é super fácil de encaixar, tá? é super fácil da gente começar a trabalhar com os cartuchos inclusive trocar eles durante o procedimento então, tá? quer trocar a espessura da agulha ali a numeração de agulhas pum, já tá pronto, tá? isso é uma vantagem muito boa o encaixe dele é bom não é dos melhores, assim mas o encaixe é bom não tem nenhum problema, assim que possa dizer do encaixe eu só achei um pouquinho mais duro esse encaixe desse opaco aqui ó, achei ele um pouquinho mais duro só mas pouca coisa também, tá? só pra achar alguma coisa pra falar e aí a gente tem aqui, ó essa pegada que eu falo pra vocês quando a gente vai tatuar a gente usa esse dedo aqui, né? eu, no caso, uso esse dedo pra apoiar então a pegada do cartucho pra mim, ela influencia bastante, tá? esses cartuchos da Aston eles são cartuchos bem simples, assim eu acho que a maior vantagem deles é em relação ao preço mesmo, né? o fio delas é bom tá? o fio delas é tranquilo mas alguns vêm dessa forma aqui, ó aqui não vai dar pra vocês verem mas o que que acontece? ele tá levemente travando, assim, sabe? bem pouca coisa travando parece que tá batendo em alguma coisa tipo, não dá pra entender muito bem esse aqui já não veio assim, tá? esse aqui já tá fluido tá? esse aqui já tá 100% aí vão dar uma ligada na máquina só pra vocês verem ele funcionando tá? tá aí o cartucho certo? ó funcionando bem direitinho, tá? deixa eu ligar o outro aqui pra vocês verem então basicamente assim, ó os cartuchos da Aston ó tá? os cartuchos da Aston são cartuchos bons são cartuchos bem ok eu acho que a maior vantagem deles é em relação ao preço mesmo de eles serem bem acessíveis aí pra galera, tá? deixa eu só mostrar pra vocês a estrutura de um cartucho, tá? pra vocês entenderem como ele é feito então ele é feito por essas partes aqui, ó a gente tem a nossa cápsula, né? o nosso corpo ali essa partezinha de fora que isso aqui vai influenciar basicamente na nossa pegada, tá? e no caso se não for opaco, né? aí a gente tem a nossa agulha soldada ela vem nessa parte plástica aqui certo? e aí tem essa membrana essa membrana aqui, ó estão vendo? ó essa membrana aqui é o elástico que segura pra gente empurrar a agulha e ela voltar sozinha tá? e aí tem essa pecinha aqui que é a nossa tampinha ela segura essa membrana então a gente encaixou ali tá? a gente pega a membrana o cartucho todo encaixa e coloca ali, ó tá? e aí a gente já pode trabalhar com ele tá? essa aqui é a estrutura do cartucho ela vai funcionar essa estrutura vai funcionar pra todos os cartuchos que a gente estiver usando tá? agora nós vamos ver o cartucho da Intense, tá? eu já não sou muito fã dessa capinha essa capinha opaca que é opaca não essa capinha de papel aqui, né? não gosto muito mas enfim é uma apresentação diferente, né? mas aí o que a gente tem aqui dentro, ó o que a gente tem aqui é disparado o cartucho mais bonito que eu já vi tá? esse cartucho é muito bonito esse plástico dele vocês podem ver que ele é bem transparente mesmo comparado com o da o da Aston que ele é translúcido mas ainda é opaco, né? aqui ele é sólido, né? então não dá pra ver não é opaco a palavra aqui ele é mais fosco no caso, né? e aqui ele é bem translúcido tá? e ele é bem bonito vocês podem ver ele aparece meio diamante assim o negócio parece meio bacana assim, né? e aí a gente tem aqui a nossa cabecinha que é aquela parte preta a gente tem aqui ela é azul a nossa membrana ela é rosa lilás alguma coisa do tipo aqui, tá? e é um cartucho bem firmezinho, tá? diferente do da Aston o da Aston dá pra perceber, tá? que ele é um pouquinho mais solto assim, ó aqui, tá? mas isso não muda tanta coisa a não ser quando é fine line ó e a gente tem esse cartucho aqui da Intense que ele é muito bom ele é macio e firme então dá pra ver que ele é bem firme aqui na membrana ele segura bem firme e isso é alguma coisa comum de acontecer em alguns cartuchos, tá? essa membrana ela estoura ou ela solta aqui de cima, tá? então por isso eu falo sobre essa firmeza que esse aqui ele parece ser bem firme bem consistente, tá? vamos ligar na máquina ver o que a gente que a gente acha ó é um cartucho bem bacana a pegada até acho um pouquinho legal dela ter essas coisinhas retas mas o que que acontece quando fica com um pouco de vaselina coisa assim ela fica mais difícil de tirar porque como vocês podem ver aqui ele é todo deitadinho e por mais que ele seja cortadinho retinho assim tipo diamante não tem uma pegada muito boa que nem esse aqui a gente pode puxar pelo buraquinho aqui pra soltar o cartucho deixa eu mostrar pra vocês a gente encaixa aqui e pode segurar no buraquinho pra apertar o cartucho tá? esse buraquinho aqui ele é muito pequenininho acho que nem vai dar pra ver direito ele é muito pequenininho então não é um a gente não tem tanta firmeza assim pra colocar o cartucho o que também não quer dizer que seja difícil tá? é só um detalhezinho mesmo mas só pra poder falar certo? e é um cartucho bem bom eu já usei alguns cartuchos da Intense acho que esse lance dela ser bem firme aqui ajuda bastante é um cartucho que vale a pena a gente recomenda bastante só que o valor é um pouquinho mais alto é pouca coisa mais alto mas é um valor um pouquinho mais alto aqui a gente tem agora um cartucho da Arkham certo? um cartucho da Arkham tá? eu acho muito bonito esse lilás aqui acho muito bonito esses cartuchos assim certo? e aqui já falo pra vocês cara tá muito macia essa essa membrana muito maciazinha mesmo tá? ela dá uma uma mexida vocês podem ver a agulha ali lá na ponta tá? dá uma mexida não é tão firme então isso é um ponto negativo o que não quer dizer que ela esse cartucho seja ruim mas a membrana tá muito macia muito macia isso deixa ela bem boa de se trabalhar tá? outra coisa pegada gostei bastante da pegada dela aqui achei a pegada bem bacana dessa desse Arkham tá? é um pouquinho mais largo que os outros vocês podem ver né? deixa eu pegar o da Intense aqui pra mostrar pra vocês ele é um pouquinho mais largo e é uma pegada mais mais confortável assim tá? diria vamos encaixar aqui ó encaixou tem um apoio pra encaixe super bom então dá pra deixar bem firme aqui tá? e tá aí o cartucho trabalhando ó tá? super bacana bem bem tranquilo e o bom do cartucho do adaptador de cartucho é que é o seguinte ó a gente tá usando ele se vocês quiserem vocês podem tirar ó com a própria máquina ligada tá vendo? e aí dá pra usar ela assim tá? ó aí ó tá? então essa é uma característica bem bacana dos cartuchos então assim sobre esse cartucho da Arkham certo? cara o que eu posso falar é que ele é muito ele é bonito ele tem uma pegada muito boa ele tem um encaixe muito bom também o encaixe ele é meio que padrão de todos né é mais a questão da fabricação mesmo só o que me incomodou um pouco foi isso aqui ó isso aqui fica muito solto tá vendo? é comum não fica exatamente firme né é mas eu achei solto um pouquinho demais deixa eu ver se vocês conseguem ver ali ó estão vendo que a agulha mexe bastante mas o que acontece quando a gente usa o adaptador de cartucho ou uma penha alguma coisa do tipo esse pininho aqui tá? que ele tá levemente solto ele vai encaixado numa outra peça tá? então essa pecinha ela tem uma bolinha na ponta isso faz com que ela encaixe bem direitinho aqui e que não fique sambando então ela encaixou bem aqui ele vai bater retinho tá? então é uma coisa que vocês não precisam se preocupar tanto em relação a isso mas não acho legal ser tão solto assim tá? acho que poderia ser mais firme até pela própria sensação quando a gente pega o cartucho é legal a gente ver que o cartucho ele tá bem firmezinho tá bem direitinho e não muito solto mas é um cartucho que eu usaria tá? gostei bastante desse cartucho da Arca é um cartucho que eu usaria com certeza e recomendo aí pra vocês caso vocês queiram testar né? e agora a gente vai pro cartucho da Whitehead Pro esse cartucho é muito bem falado e como eu já abri já vou falar pra vocês o que eu acho cara isso aqui tá? esse aqui é o único que tem uma diferença na estrutura que ele é a cabeça a membrana tá? que também é uma membrana lilás roxa né? o nosso corpo agulha ali e tal e tem esse pedacinho de borracha aqui ó esse coisinho de borracha cara isso aqui dá uma pegada tão boa mas tão boa que faz todos esses outros cartuchos aqui não fazerem sentido se for o mesmo preço né? ó então a pegada dele aqui cara fica muito boa fica muito macia porque essa borrachinha aqui ela é uma borracha extremamente macia tá? ela parece quase uma gelatininha assim e dá uma pegada muito melhor também quando a gente tá com bastante vaselina no dedo e quer e tá usando aqui assim né? apoiando pra trás dá pra apoiar inclusive com esse dedo de cima aqui super bem tá? então esse cartucho aqui cara pra mim assim disparado tá? pra mim disparado é o cartucho mais mais bacana aí que tem por ele ser confortável pela pegada dele enfim eu acho que é um cartucho que se vocês tiverem condição vale muito a pena como eu falei pra vocês tá? todos esses cartuchos eles tem o fio muito bom então não é uma coisa que vocês precisam se preocupar tá? mas ó tá vendo? é um cartucho muito legal pra mim disparado é o melhor cartucho dentre esses tá? deixa eu trazer todos aqui pra mostrar pra vocês pra gente poder falar um pouquinho e já coloquem nos comentários aí as marcas de cartucho que vocês querem que a gente traga que a gente vê aí direitinho vê pra comprar avulso tenta entrar em contato com as marcas também pra ver se eles mandam alguma coisa tá? então vamos lá primeiro esse cartucho eu não compraria por ele ser por ele ser opaco não é opaco né? mas por ele ser enfim não ser translúcido não faz sentido pra mim tá? esse aqui é um cartucho legal também é da Aston tá? é um cartucho legal bacaninha funciona ok assim não vejo nada demais nele mas também nada de menos eu acho que esse aqui ele pode conquistar pelo preço tá? o cartucho da Intense muito bonito disparado o cartucho mais bonito que tem tá? mas não é muito o tipo de cartucho que eu gosto de usar tá? e de novo isso é pela minha mão pela minha pegada não é o que eu gosto de usar o cartucho é muito bom é o que tem a membrana mais firme aqui ó é o que tem o pininho mais firme tá? a membrana também ela é muito firme a membrana é aquela partezinha de dentro né? a membrana também ela é muito firmezinha então acho que a estrutura do cartucho é muito bem montada mas por gosto pessoal mesmo não faz muito sentido esse cartucho da Arkham eu achei muito bom achei a pegada dele muito boa eu acho que se o Arkham esse cartucho da Arkham ele tivesse uma borrachinha aqui dos lados pra gente pegar cara esse ia dar uma pegada muito boa só que a estrutura que ele é feito aqui de ele ser mais larguinho já faz com que a pegada fique muito boa comparado com todos os outros que a gente viu antes ali tá? então nenhum deles tem uma pegada tão boa quanto esse da Arkham até agora e aí disparado o da Whitehead Pro que cara de fato assim ó essa borrachinha que eles colocaram aqui isso aqui eu achei incrível isso aqui eu achei genial e todos eles tem um encaixe bem fácil bem tranquilo tá? não tem muito mistério mas esse da Whitehead pra trabalhar assim ó e ter essa firmeza aqui no dedo principalmente eu que apoio bastante o dedo aqui embaixo esse dedo aqui tá? esse apoio pra mim ele é bem necessário então pra mim vale muito a pena esse cartucho eu recomendaria esse aqui se vocês puderem comprar logicamente Whitehead Pro até agora o melhor cartucho no geral mas caso contrário os cartuchos da Arkham eu acho que são cartuchos muito bons e os da Intense que são muito bonitos muito legais mas não são tão não gosto muito da pegada ali da ponta tá? e esses da Aston que no caso é questão de grana eu acho que eles são mais acessíveis então acaba valendo mais a pena tá bom? Bom galera então é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo mas antes eu quero só falar uma coisa pra vocês tá? Principalmente isso eu não coloquei ali na hora do vídeo eu não consegui imagens da pontinha das agulhas tá? porque o meu microscópio ele não tá mais funcionando o cachorro comeu pra variar então a gente foi ver as pontinhas uma por uma se elas estavam com o fio correto porque isso é uma das coisas mais importantes e como eu falei pra vocês todas elas estão com o fio 100% todas elas tem o fio muito bom então os cartuchos normalmente eles trabalham com um controle de qualidade muito maior certo? então o fio de todos eles estava muito bom não tenho que reclamar e é isso era só pra deixar esse aviso aí pra vocês de que o fio dos cartuchos são muito bons é muito difícil encontrar um cartucho cego coisa do tipo e aquele veredito final né pra mim quando a gente fala de Aston a gente tá falando de uma marca onde a gente tá buscando mais preço do que qualidade até o cartucho ele é super simples não tem muito mistério ele é super simples esse da Intense ele não é muito mais caro não o preço dele até tá bom só de novo essa parte mais fininha aqui não me agrada muito e esses dois que são os cartuchos que eu mais gostei que é o da Whitehead e o da Arkham tá? então são cartuchos muito bons aí cartuchos que eu gostei bastante e recomendo pra vocês aí e recomendo principalmente que vocês experimentem várias marcas de cartucho pra tirar a conclusão de vocês beleza? então é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo e valeu! tchau!